Oi gente, eu sou a Cláudia Ferreira, esse é o Portal do Papel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre embalagens e experiência de compra. Quando a gente fala em embalagem cartonada, mesmo que ela não seja revestida necessariamente com papel, dentro a gente sempre vai ter um cartão para dar estrutura. Normalmente aquele cartão cinza que a gente chama comumente de cartão Paraná. Então eu trouxe essas embalagens porque elas têm, além das embalagens cartonadas, os guias, os manuais e tudo isso acho que faz parte de uma experiência de compra que vale para quem está pensando em fazer alguma coisa para produto e também para quem está pensando em fazer embalagem como cartonagem, como para outras finalidades. Então eu trouxe algumas embalagens aqui, eu vou começar com uma que é a que eu acho a mais legal. Mais legal não pelo luxo, mas porque ela é cheia de brincadeiras, cheia de experiências que fazem com que o presente seja mais divertido quando a gente recebe ou a compra que você faz. É uma embalagem de relógio da marca Tissot. E primeiro que ela vem como se fossem livros numa estante. Você pode colocar isso numa prateleira, uma estante, guardar com seus livros. E parte dessa, da razão, é que vem um livro mesmo dentro, que é o romance de uma fábrica de relógios. Então a história da relogiaria Tissot vem nesse livro e vem também um outro guia que é o manual de uso do relógio. Então essa é a primeira coisa que eu achei legal da embalagem. Ela é revestida com material de revestimento que imita couro nas cores da Tissot preto e vermelho. Aí você vem aqui também com a logotipia da marca, abre a caixa, aí dentro dela vem a almofada, onde está acomodado o relógio. Essa almofada se destaca, tem dois clipzinhos revestidos para prender. Aqui ó, a etiqueta do relógio. Na parte de cima, presa por outros dois clips que estão aqui em cima, vem um saquinho para levar o relógio em alguma viagem eventual, que você não vai levar essa caixa toda, mas se você quer levar o seu relógio guardadinho, então vem a caixinha, o saquinho com hot stamp, além disso, ela é toda revestida com papel flocado por dentro. Além disso, a brincadeira ainda não acabou, porque ela tem duas portinhas dentro da caixa, que vem vários, o guia de onde fazer a manutenção técnica, manutenção do relógio. São vários guiazinhos de várias coisas referentes ao relógio. E do outro lado também tem mais um outro guia. Então, é bem legal, porque você vai descobrindo as várias coisas dentro da embalagem. Então, você ganhar isso, além do relógio, tem toda essa brincadeira. Uma caixa super bem montada, super bem construída, muito legal. Fiquei impressionada, achei divertido ver essa movimentação toda em torno da embalagem. Tem uma outra aqui de relógio também, da Tag Howler. Essa já é uma caixa mais sóbria. Então, tem a tampa. Dentro tem a caixa com uma segunda caixa. Embaixo da segunda caixa tem um berço para o manual. E dentro, também revestido com um material de qualidade muito boa, sempre gravados com hot stamps. E dentro, há um mofado e o berço para acomodar o relógio. Então, é uma embalagem mais simples, mas que não é só uma caixa. Você não pegou a caixa e abriu. Você tem uma caixa dentro de outra caixa, também absurdamente bem construída. Muito bonita, assim. É um material bem legal. Aí, eu ganhei no evento outro dia, uma outra que eu acho legal falar, até pela própria preocupação que a marca tem com a sua identidade visual, que é da Cartier. Eu ganhei no evento esse kit. Essa caixinha da Cartier, também um material maravilhoso de revestimento. Muitas vezes são papéis revestidos com resina. Algumas vezes são tecido, mas normalmente são papéis... Ou, às vezes, é o próprio papel que reveste a caixa. Só que, normalmente, papel de revestimento, ele vai ter uma fibra mais longa. Tem alguns cuidados para que ele tenha uma resistência maior a abrasão, a rasgo, para poder ser usado na hora de ser aplicada a cola, que isso vai molhar o papel, para resistir bem as dobras e para depois resistir ao tempo e ao manuseio da embalagem. Esse aqui é um material com resina em cima. Algum material resinado, também, que imita alguma coisa como couro. A cor é super tradicional da Cartier, todo com hot stamping e é um kit para limpar suas joias. Então, vem o guia com o que tem dentro da caixa e as instruções de uso para você usar o kit para limpar suas joias. É super bonito também. Vem dentro de um berço uma escovinha, que é a escovinha de limpeza, o gel da limpeza da joia e um lencinho. Super fofo também. Tudo gravado, inclusive, Cartier no lencinho. E tudo com os materiais que normalmente são usados na caixa da joalheria. Então, isso tudo reforça a identidade visual. E eu trouxe um último para mostrar um pouco essa questão do papel na embalagem e também do reforço da identidade visual, que é a caixa do óculos que eu comprei da Tiffany, que ela é toda feita com o azul da Tiffany. Esse papel, inclusive, eu já mostrei no outro vídeo, existe uma segurança nessa embalagem. Ele tem uma texturazinha e se você olhar essa textura ampliada, são inúmeros tezinhos de Tiffany gravados nesse papel. Então, tem a marca e aí dentro a caixa do óculos na mesma cor e dentro da caixa um certificado de garantia. Também tudo na cor da marca. Um saquinho para bolsa, para pôr o óculos na bolsa. E um lencinho de limpeza. Mais uma vez, uma caixa super bem revestida e bem montada. Assim, a gente viu aqui algumas ideias de caixas, assim, até do formato. Essa brincadeira, por exemplo, da Tissot, de todas essas portinhas que abrem, que eu acho que é muito legal para quem faz cartonagem. E também a questão da preocupação com a identidade da marca, respeitar o cliente nesse sentido. E tem muito papel no mercado que, muitas vezes, tem a cor da marca do cliente. E você pode adotar isso como uma estratégia de identidade visual do seu cliente para seguir isso sempre nas embalagens. Então, segue a gente no Instagram, no Face, se inscreve no canal do YouTube e dá uma olhada na agenda do site, portaldopapel.com. Tem muita novidade por lá. A gente te espera na próxima semana. Tchau! Tchau! Tchau!